Eu estou de frente hoje com um daqueles jovens talentos que surgem de repente e surpreendem o mundo musical. O rapper Emicida. Ele é um desses fenômenos. Ele é paulistano, nasceu no Jardim Fontales com o nome de Leandro Roque de Oliveira e começou a ouvir música em igrejas evangélicas e terreiros de candomblé quando era muito menino. Bem cedo ele descobriu que sabia fazer rimas e embalado pela levada dos rappers americanos, ele começou a arrasar nos desafios de improviso comuns no centro de São Paulo. Suas batalhas poéticas chegaram rápido à internet e se espalharam quase na velocidade da luz, garantindo a ele a fama de exterminador de MCs. Hoje, com 26 anos, ele tem gravadora própria e distribui suas obras por canais independentes. Ligado em todos os tipos de música, Emicida vem aqui falar de sua vida, de seu sucesso e acredite da sua timidez. Que eu discuto, hein? Eu andei lendo umas entrevistas suas, no meu trabalho de pesquisa para falar hoje com você, e achei você super desenvolto, falando muito palavrão e muito à vontade, rindo muito. Eu achei que você fosse tímido, apesar de você ter sentado aí quietinho. Eu me sinto tímido, mas muitas pessoas me dizem isso, que eu não sou tímido, mas eu acredito que eu sou tímido. Porque, por exemplo, aqui você sabe que você está comigo aqui de frente, mas você está falando com milhares de pessoas. Ah, mas eu prefiro não pensar nisso, prefiro pensar que eu estou conversando com você no escuro. Eu também, sabia? Eu falei da sua gravadora, é esse Laboratório Fantasma aí, não é? Laboratório Fantasma começou como uma crew, uma equipe, um pessoal que corria junto comigo, e devido à repercussão dos trabalhos que a gente fazia, a necessidade fez com que a gente se tornasse uma empresa. E essa empresa é minha gravadora. E está dando certo? Cara, está dando super certo. A gente consegue fazer a nossa música circular, levar ela até as pessoas. Hoje em dia a gente conta com, acho que aproximadamente umas 10 pessoas trabalhando. A distribuição é feita por vocês? Sim, em parceria com a Fora do Eixo Discos, que é um circuito de festivais independentes pelo Brasil. Em especial, eles alcançam algumas regiões que são bem desfavorecidas pelos circuitos comuns de distribuição, que é o Norte e o Centro-Oeste. Agora, isso é uma opção ou é a única saída? Quer dizer, os rappers americanos, que eu citei na abertura, eles são poderosíssimos. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre os rappers que fazem, produzem outros. O cara cobra uma faixa para produzir 85 mil dólares, são as grandes fortunas, eles mandam. Na verdade, os americanos têm o dom da publicidade, né? Então, eles falam de algumas coisas, mas, por exemplo, a gente esteve lá e a gente não visualizou na vida real mesmo todo esse luxo, essa pompa e circunstância. A gente vê uma coisa bem parecida com o que a gente trabalha. Isso você está dizendo do festival de Coaxelia? Sim. Como é que se fala? Coaxela. 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 Que vocês foram, tiveram um problema na entrada, é isso? A gente teve um... pagou todos os pecados com a imigração dos Estados Unidos. Que tipo? Cara, a gente chegou 5 horas da manhã no aeroporto, em Atlanta, e a recepção, a imigração... Antes já foi um parto para conseguir a documentação. E a imigração dos Estados Unidos... Começar a conseguir visto para entrar. Conseguir os vistos para entrar e tal, para realizar esse show. E a imigração dos Estados Unidos deu um visto de 3 dias para a gente. Ah! Que eram os dias do festival e ponto. Que eram os 3 dias do festival. A gente vai na sexta e volta na segunda. Que sacanagem. Então quando a gente chegou lá e apresentou esse visto, os próprios oficiais do departamento de imigração começaram a rir da gente. Falando, o que vocês vão fazer aqui em 3 dias? Ou seja, acho que é melhor vocês já voltarem daqui já. O que vocês vão... não dá tempo de vocês fazerem nada. E aí ficou nessa enrolação. Os caras meio que insinuaram que a gente não era músico. Entende? E a gente acabou perdendo algumas horas ali. Como é que vocês resolveram? Você devia ter feito um show ali de cara para ele. Então, aí que está. Porque o... E o cara não estava afim de ouvir nós. Ele estava afim de falar. Ah. Então ele catava, tomava o iogurte dele ali, bem tranquilo. E olhava para nós e falava, vocês são músicos? Tá bom, sei. E a gente ficou esperando ali. Pô, e eu não falava inglês. Quem falava inglês? Só o técnico de som. Que também era o tradutor. Bom, e por que que ele resolveu liberar vocês depois desse tempo? Cara, porque ele foi e chamava outros oficiais. Eles foram conversando. Eles conversavam entre eles e tal. E chegou um belo momento que ele falou. Não, tudo bem. Pode passar. Ah, que chateação. É humilhante? Pra caramba. Porque, tipo, imagina. A gente já tinha movido o mundo inteiro para conseguir fazer a documentação sair a tempo. O Eduardo Suplicy escreveu uma carta. O nosso nome. Para poder pedir para que esse show acontecesse. Porque era importante para a cultura brasileira. Nunca um rapper brasileiro foi tocar nesse festival. E gostaram de vocês? Gostaram. Graças a Deus. Foi sucesso lá? Foi. Foi. Foi muito bom. E aí você conviveu com os americanos? Sim. A gente ficou... De sucesso. Gente de grande nome lá? Cara, eu não cheguei a conviver com os maiores nomes da indústria de lá. Mas eu convivi com pessoas que trabalham com eles. Por exemplo, o K-Salan, o Bitnik, o Bitdown, que são pessoas que produzem 50 Cent, o Lil Wayne, que são os caras que são grandes lá fora. E por isso eu te disse que é uma coisa muito parecida com a que a gente trabalha aqui. Sabe? Eles vendem aquilo para o mundo como se fosse realmente uma coisa muito maior do que é. Mas, ô Emicida, o idioma não dificulta? Não. Eu pensei que fosse ser uma barreira, mas não era. Quando eu cheguei lá e eu falei, a emoção da música fala muito mais do que as palavras que a música traz. O ritmo da poesia, você acha? O ritmo, acho que a entonação. Realmente, o sentimento que você coloca, ele conversa com aquilo. Eu, por exemplo, eu não falo inglês. Eu me emociono com um monte de música que eu não entendo o que eles estão cantando por causa da emoção que eles colocam. E eu acho que isso aí foi crucial. Eu acho que é por isso que a música é a grande liga do mundo, eu acho que é. Sim, então essa barreira se quebrou na primeira apresentação que a gente fez lá. Depois a gente tocou para um público totalmente de norte-americanos e a repercussão foi fantástica. É mesmo? E tem projetos? Cara, a gente volta para lá agora para lançar o disco, porque a gente fez um disco em parceria com Key Salam e Bitnik. Então a gente está voltando para lá agora, a gente lançou aqui no Brasil e estamos indo lançar em Nova York. Muito bom. Isso para mim se chama futuro. Já é o futuro do menino que você foi. Você é do Jardim Fontales, da Zona Norte de São Paulo, para os lados da Cantareira. Você não mora mais lá? Não. Hoje eu moro no Tucuruvi. Estou procurando uma casa nova até. Ah, é? Ah, é porque, pô, eu sou pai agora e eu... De uma menina? Da Estela, de um ano e oito meses. E que tal? Ah, está uma delícia. E eu quero ter um quintal, quero ter uma horta, quero criar minha filha... Já está podendo? Ah, acho que sim. Já está ganhando? Está, cara. Acho que não está, não estou milionário, mas dá para mim, tipo, ter... Realizar essas coisas que eu acho necessárias, sabe? Me conta do menino Leandro. Me conta da sua infância. De onde vem a tua vocação para a música, para a poesia? Cara, eu acho que as coisas que me influenciaram aí por esse caminho foram o fato dos meus pais, eles ajudarem na organização dos bailes. Mas em São Paulo, no final dos anos 80, tinha muito baile de bairro, sabe? A gente tinha bastante equipe, tipo, a Zimbábue, a Chique Show, que eram equipes de baile mesmo. Elas faziam bailes fechados e tinham bastante equipes menores que faziam bailes nas ruas. E os meus pais, eles organizavam um dos bailes na rua, lá na Vila Zilda. O seu pai foi DJ? Meu pai era DJ. E eu cresci numa cozinha vendo aquilo lá, tinha tipo uma geladeira, um fogão, uma caixa de disco, um amplificador, umas caixas de bebida, tudo ficava guardado na minha casa. E aquilo teve um impacto que, anos depois, eu acho que foi, eu considerei ser meu primeiro contato mesmo com se fazer música, se produzir música. E você se lembra dessa frase como uma frase feliz da sua vida? Sim. Cara, a infância, a curiosidade das crianças torna a infância uma coisa muito agradável. Eu mexia nessas coisas todas, eu cresci bem nesses dias. Mesmo não sabendo pra que que ele servia, eu via todas aquelas capas coloridas e os toca-discos, não sabia fazer funcionar, mas eu ficava maravilhado com aquilo. Você perdeu seu pai muito cedo, ele era alcoólatra, é isso ou não? Sim. E você perdeu de uma maneira violenta. Cara, o meu pai, ele teve um problema que foi o que plantou um medo na minha mãe quando eu ingressei nessa, quando eu abracei realmente essa coisa de ser músico. Essa profissão. Porque o meu pai, ele era músico, mas como vários músicos, ele não sabia como fazer pra música dele caminhar, como levar a música dele até as pessoas. Então aquilo começou a se tornar uma frustração muito grande na vida dele, ele se tornou alcoólatra e acabou morrendo numa briga de bar junto com meu primo. Numa briga onde meu primo foi separar, empurrou ele, ele caiu, bateu a cabeça numa guia e teve traumatismo crâniano. Então, essa situação até acabou dividindo a minha família, sabe? Dividindo de que maneira? De uma maneira que uma parte da minha família reconhece que isso podia não ter acontecido, sabe? E uma outra parte da minha família acha que meu primo realmente é culpado. Então, a minha família é dividida em duas, assim, isso há 20 anos. Você guarda mágoas e culpa outros ou não? Isso é um assunto superado hoje. Não, eu não culpo ninguém, não. É uma coisa que eu superei. É uma coisa que, refletindo e ouvindo as histórias, ouvindo as pessoas que estavam lá, eu cheguei à conclusão de que tudo isso podia ter sido evitado, sabe? Por exemplo, meu pai estava bêbado, entrou numa briga que não era dele. E você é caretésimo, não é? Sou. Consta. Você não bebe, não se droga, nada? Não, mas eu tenho um hábito esquisitão que eu vou nos lugares, eu compro, eu coleciono cachaça. Você coleciona cachaça por quê? Eu não sei, eu acho curioso, assim, as garrafas, os tipos diferentes que tem, eu tenho um monte de carros. Os nomes, os nomes também são muito bons. Os nomes também, tipo, não sei o que lá, da Cananeia, de Salinas, o Cravinho de Salvador. Mas você é o cara que não bebe desde sempre ou já experimentou e falou, não, não gosto? Não, eu nunca tive o hábito de beber, eu já experimentei, mas nunca tive o hábito. Pra você deve ser complicado, ou não? Nunca chegou a te complicar no teu meio, no teu trabalho? Cara, muito porque as pessoas têm uma ideia, elas têm um padrão na cabeça delas de que a gente bebe pra caramba, fuma maconha e, tipo, todo o tempo a gente tá doidão. Então, quando as pessoas chegam e batem de frente comigo, 100% careta, elas ficam meio... Por que que os rappers americanos passam por uma... por situações de violência tão maiores? Se bem que o nosso Sabotage aqui morreu numa dessas, né? Que tava envolvido em tráfico. Você gostava dele? Eu achava ele muito bom. Cara, o Sabotage, ele foi o... foi fundamental, principalmente pra abrir a mente de muita gente. Porque até então a gente tava preso em um milhão de dogmas e o Sabotage foi um cara que levantou a cabeça e falou Cara, o tempo que a gente tem de vida é muito curto. Eu preciso mostrar pra essas pessoas que elas têm que sorrir. Se eu for falar de sofrimento, meu tempo não dá. E a dele foi muito... o tempo de vida dele foi muito curto. Ele morreu com 29. Pô, 29 anos. O que tava envolvido com tráfico. Você acha que a violência normalmente aparece ligada ao rapper por causa desses aditivos, da droga, da bebida, do armamento, é isso? Na verdade, a violência é próxima da gente pelos lugares de onde a gente vem. Pela origem, você acha? Pela origem que a gente tem, sabe? A gente cresce em bairros violentos. A gente... não raramente... a gente frequenta os mesmos lugares que... é... onde, sei lá, mano... A gente tem... na esquina do estúdio mataram um cara ontem. É mesmo. Saca? Eu tô... eu tô nos mesmos lugares onde o crime também tá. Então, é muito... realmente é uma coisa muito próxima. Essa violência é próxima. Isso é... é verdade tanto aqui quanto lá fora, sabe? De volta de frente com o rapper Emicida. Tem alguém que ainda te chama de Leandro? Domingo da Cira. Não, pior que não. Minha mãe me chama de Emicida. É mesmo? Sim. Tua mãe dá um duro danado pra criar você. E seus irmãos são quantos? Eu tenho duas irmãs e um irmão. Trabalham com? O meu irmão trabalha comigo. Fazendo o quê? O meu irmão é meu produtor. Bom. Meu empresário. Ah. E as minhas duas irmãs, elas trabalham... Uma trabalha no telemarketing e a outra é dona de casa. E o Emicida, eu sei que surgiu por causa do seu talento. Diz que você é imbatível numa batalha de rappers. É isso, irmão? Sim. O Emicida veio por causa dessa parada de... Pô, quando a gente ganha uma batalha, a gente tem o hábito de dizer tipo... Pô, você matou o cara ali, hein, meu? Acabou com a vida dele. Você é um assassino, hein? É um matador aí. E... Quando eu comecei a ganhar uma quantidade de batalhas maior, os caras falavam, ó lá, chegou o Emicida e tal. Aí eu falava, não, não sou o Emicida. Eu mato só os Emicidas, é tipo um Emicida. E aí começaram a zoar com isso aí. Então foi você mesmo que deu o corte. Aí eu falei, aí pegou e ficou trocando um, falava outro dia. Aí começaram a falar me zoando, ó lá o Emicida, chegou lá o Emicida. E aí pegou e eu comecei a abraçar mesmo esse nome.